Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, esse é o canal RTF e hoje um vídeo mais que especial comemorando a centésima edição do RTF, os vídeos de dicas aqui do canal. Fizemos um vídeo especial para vocês com os nossos melhores momentos, ou melhor, os piores momentos de gravação só com nossos erros, falhas, quedas e acidentes no nosso set de gravação. Eu espero que vocês gostem, uma comemoração ao centésimo vídeo do RTF, dicas e tutoriais sobre artes marciais. Fala galera, porra, me atrapalhou, me atrapalhou, concentrou minha atenção, para essa porra aí. Vai, desencantou agora, vai. Lêncio no set de gravação, sequências onde utilizamos, ai caralho, por que sai tão difícil a porra, velho? Parece fácil, mas não é, velho? Espero que todos tenham entendido os fundamentos básicos dos golpes retos. Ai caralho, eu esqueci. Agradeço o nosso colega aqui. Ai caralho, não é colega, brother, desculpa. Vou ter que te botar na situação inferior à minha. Vamos falar um pouquinho sobre técnicas de Muay Thai. Arte marcial muito bem difundi, 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 difundi. Será que vai cair, tu puxando? É, vai. Não tá engatado nada, né? Não. Vai. Não tá. Pode ficar pra cá. Boa. Valendo, quanto quiser. Vai. A pedido da galera que está acompanhando os nossos vídeos, o assunto escolhido pra hoje é o Spinning Back Kick, o chute rodado. Eu falei que não ia sair, cara. Se não puxar aqui pra baixo, não vai sair. Deixa que o pai puxa, filho. Ai, eu vou estar falando pra baixar a mão e vou puxar desse cara também. É o Spinning Back Kick, o chute rodado. Não, 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 não tem a mãe. Não nasci por essa parada, não. A gente tá tentando até agora. É, só duas linhas que eu tenho que falar aqui, mano. Não tá rolando, não. Não para de frente, para meio tipo assim, ó. Tipo, toda... Tô ligado na tua. Tô ligado na tua. Ele filmou e botou em câmera lenta ainda, ele foi assim. E dá... E mandou no WhatsApp. Falta pra trás, menor. É, cara, é que eu quero dar um passinho pra frente, porque eu sou menor do que tu. É pra dar um efeito mais... É lá, né. Gatão da unha. Doeu. Doeu, doeu. Agora... Foi assim. De novo. É isso aí, galera. Esse vídeo foi... Acompanhando. Bem-vindo em câmera lenta, vamos ver só pra ter uma ideia. Vê se como é que ficaria em quadro. Só pra jogar em câmera lenta, vem em câmera lenta. Porra, não se encaixa muito. Bem-vindo, não, 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 não se apegar. Só vem viver em câmera lenta. Não, de longe aí você pode enxergar. Vem aqui mais perto da gente. Vem ver, hein? Vem ver, hein? O assunto escolhido pra hoje. Mais um... Volta esse que eu... No máximo, eu não gosto de Gaudim, mas aí eu aceito falar de novo o que tu já falou, né? A avó fica aqui, o Pavan. Sérgio Rei. Sempre atento. Guarda sempre alta. A gente nunca sabe de onde pode vir algum golpe. Sempre atento, brother. Acabei de falar, caralho. Tipo, é não, mas com essa perna pra cá. Não, não, não. O joelho de esquerdo no chão. Essa perna aqui. Tá no rec já? Ah, e essa cabeça tipo assim, ó. E ela vai fazer um bloco, rotação do tronco, olhando pra mim. Foi muito rasta. Foi tipo... Sempre atento. Galera, o assunto escolhido pra hoje... Fala, galera. Ai, eu queria uma bicha. Quando o juiz não vê, é uma técnica muito utilizada. Chama-se pula pirata. Você pega e... Pula pirata. Assim é uma merda. O melhor é que assim entra. Assim, ó. Sabe o que é fazer um body shot? Não, né? Sem culto. Ninguém chute, cara. Olha o bicho sem cultura, né, cara? Bichinho sem cultura. Eu sei o que é o body shot. É quando você derrama a tequila na mulher e vai lá e toma nela. Ou bota assim no meio dos peitos, assim, e vem lá e toma nela. É um shotzinho no corpo. Body shot. Mas na porrada, o que é o body shot? Body shot. Ó, body shot, velho! Junto com a gente tá o Silvestre Talone desnutrido. Eu sou o Silvestre Talone desnutrido. Quem que seria o Rambo, né? Quem que seria o Rambo? Quem que seria essa coisa do meu lado? Eu sou a redução do diesel. A Dilma concordou em reduzir o diesel, tá ligado? Porra, meu amor, velho! Porra, meu amor, velho! Agradecendo aqui também a presença da Mozara Magalhães, que gravou essa combinação com a gente, porque o Galudinho não consegue fazer. Aquela da dancinha, eu nem lembro de ter feito aquilo lá com essa aí, eu menti. A galera virou na dancinha. Como é que é aquele do boxeador? Tem um que é boxeador, não é? Tem, tem. Tem um que é meio pedra, não é? É, ele tem um, ele é meio... Ah não, tem um mais atrásinho também, não tem? Tem um mais atrásinho também, não tem? Tem um mais atrásinho também, não tem? Tem um mais atrásinho, é. É que lá é meio pra caralho. O de boxe é mais... Bonito. Ah, você tá dizendo que ela só bonita, então. Ele é de boxe e depois ele evolui pro cara de Thai, aí ele se gosta também. Ô, que bosta. Regrediu lá, que sacanagem. Tá bem hoje, hein? Ali sempre o cara... Ai, 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 a cabeça tá doendo pra caralho. Minha, você é barbudinho hoje pra combinar com vocês dois? Vai tentar disfarçar que é o homem. Vai dar uma chula, rapaz. E ó. Cadê o meu grande, meu? Isso aí é? É que maravilha, né? Fala, galera. Meu nome é Guilherme Trindade, essa porra bateu duas vezes na minha cabeça. E esse é o canal RTF. Mais ou menos. Por hoje é só. Até a próxima. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Se você não gostou, clica igual. Eu procurei sempre profissionais bem capacitados, eu já falei isso anteriormente, mas tô repetindo agora. Foi quem me fugiu que eu ia falar na cabeça. Tá? Por hoje é só. E até a próxima. Fala, galera. Eu sou Guilherme Trindade. E esse é o canal RTF. Eu sou Guilherme Trindade. Tchau. Tchau. Obrigado.